Nossa obra caminha, as formas feitas, as agulhas todas abertas com ferragem já, agora só derramar o concreto, as formas, as formas todas armadas, ferragem dentro, como vocês podem ver, cada buraco ficou em torno de um metro, metro e meio ou mais, alguns com dois metros, a ferragem toda engastada nas emendas, meu amigo pedreiro José Alves, empreiteiro, que é uma construção que não vai ser sobrado, mas a base tem que ser bem feita. Aqui mais uma sapata, aqui construção com responsabilidade. Barro, o que mais tem aqui, terra, o que mais tem aqui, a escavação, a escavação da obra, que será assim mesmo. Quando você quer ter sua casa bem feita, tem que ser bem trabalhoso, muito trabalho. Procure a mão de obra adequada. Isso, procure a mão de obra adequada, para a construção ser bem feita. Se inscreva no canal, deixe seu like, esse é o canal Alberto de Paulo Carretinha SP. Aqui, essa é mais uma etapa da obra. Acho que não, guardei todas as ferramentas já. Hora de descansar, porque amanhã tem mais. Se chegar a bitoneira amanhã a gente começa a concretar, Deus quiser. Isso. Obra nova é assim. As vezes tem a intempéries do tempo, chuva, que atrapalha o nosso processo. Infelizmente, hoje caiu chuva. Olha o que aconteceu. Tudo cheio de água. As sapatas abertas, olha, tudo cheio de água. Isso é prejuízo para nós, estamos empreitados aqui, nessa construção. Mas vida que segue. A natureza que é assim, nós temos que aceitar, não tem como reclamar. Hoje começamos a concretar das sapatas e das vidas. Agora tivemos que dar uma parada, esperar a chuva passar e continuar de novo. Tchau. Tchau.